Ó, esse é mais um diário dos Estados Unidos, parte 2. Eu acabei de comer uma banana, porque não tem gosto de nada a banana. Puta merda, pô, sou uma pessoa de cabeça muito aberta, que gosta de novas culturas e tal. Mas isso aqui tá difícil demais, é que o povo não vai comer não. Olha a sua banana. Não, olha a sua banana. Pera aí, pera aí, deixa aqui que eu vou pegar a banana. Olha só. Olha só. Que banana maravilhosa é essa aqui. Linda, sem marca, tudo. A banana tem gosto de... A banana tem gosto de vitamina de banana, trem doce da porra, velho. Para de risco, que porra. Ó, meu bem, amanhã eu vou te mandar esse vídeo. Pra te mostrar que eu cheguei aqui 10 horas da noite. Tentei falar com você, só que os créditos acabaram. Tu não tem como eu te mandar mensagem no celular. Ó, olha só quantas horas. Não dá pra ver. Impressa o relógio. Impressa o relógio, anda. Olha aqui. Eu não aguento não. Tá vendo? São 10h30. São 10h30. Ó, seu coraçãozinho tá ali em cima da cama. O que mais? Só isso. Acabou, the end. Acabou. Diário dos Estados Unidos, parte 2. Tchau! Amanhã tem parte 3.